e tem um movimento de carreta, movimento de máquinas e então aqui o fluxo de veículo é muito alto para uma rua também ainda ser de chama ainda eu acredito que está na hora de a gente precisar faz 10 anos que eu estou nesse ponto aqui 10 anos lutando com essa rua, pedindo um aterro, um asfalto então assim, dessas condições aí a maioria das ruas do bairro são asfaltadas e falta só essa, hein, Mãe? por incrível que pareça, só falta essa a gente tenta estar asfaltado já só falta essa aqui e esse pedaço da Maracá obrigada, Neto, pelas informações e fica aí o registro dessas imagens você é morador de Sinop que sabe que é ruim a situação para que mora aqui e também você que tem reclamação na rua no seu bairro pode acionar a gente situação bem difícil agora aqui alagamento por conta da chuva muitos buracos, buracos bem grandes e quando não chove o problema é com a poeira um problema que está até criando